Fala galera, eu sou o Koja e estou para o vlog de número 168, não acabou nada não, vamos conversar um pouco aqui com o Koja Gamer. Fala seus lindos, tudo bem? Como é que vocês estão? Eu espero que encontre todos muito bem aqui do lado, está passando uma gameplay do jogo que eu estou jogando bastante Lost Ark. E se você viu o último vlog que eu fiz, que foi o vlog de 167, eu tinha falado que eu ia fazer vídeos quando fosse algo interessante, fosse algo legal, fosse algo bom para eu fazer. E logo depois disso eu falei que eu ia dar uma pausa, e realmente eu dei uma pausa, dei uma descansada, como algumas pessoas gostam de falar, fiz um hiato. Não, eu fiz uma pausa mesmo, para rever uma série de coisas, descansar, tirar férias, esse tipo de coisa, voltar com uma energia revigorada, ver que conteúdos eu ia trazer para vocês. E explicar agora, já que o vlog voltou, que eu realmente não parei com as coisas, só estou em um nível mais devagar aqui no YouTube. Lá na Twitch eu ando fazendo lives, inclusive as lives andam começando 2 da tarde, 1 da tarde, meio dia, 4 da tarde, em horários bem mais cedo do que eu costumava fazer, que eram as 6 horas da tarde. Então até por isso que eu estou me dedicando mais, né? E até para dizer para vocês que o YouTube aqui está parado por alguns motivos, né? O primeiro deles é que eu estou com um outro trabalho, que eu estou editando alguns vídeos para algumas pessoas, então isso acaba me tomando tempo, né? Já que o YouTube e a Twitch não estão dando mais tanto dinheiro quanto davam antigamente, eu resolvi editar alguns vídeos aí para fora, e é isso que eu estou fazendo. Então isso me toma tempo. E o segundo, mais importante para quem me acompanha no Twitter, sabe que há um tempo atrás eu tinha postado que eu estava aprendendo línguas, novas línguas, e realmente eu estou aprendendo, comecei, vai fazer, não faz um mês, faz 2, 3 semanas, vai fazer um mês, comecei a aprender japonês. Eu acabei conversando com a Priscila, a Priscila tem vontade de estreitar os laços com a cultura a qual ela faz parte, né? Para quem não sabe, a Priscila é rafo, né? Os pessoal chama lá de rafo, não é mais mestiço. Ela é mestiça de japonês, a mãe dela é japonesa, o pai dela não, e os avós dela por parte da mãe são japoneses, nascidos em Japão e tudo mais, e ela tem vontade de conhecer o Japão, de ver o Japão, talvez, quem sabe, encontrar a família, e ela quer ir quando a gente for, ou em algum momento, se a gente for, ela já quer ir sabendo falar alguma coisa. Então ela resolveu começar a aprender japonês e eu falei, ah, vou nessa também, vou aprender também. Então estou dividindo meu tempo entre aprender japonês, editar vídeos e fazer lives e vídeos aqui no YouTube. O que é muito legal e, ao contrário do que muitas pessoas não sabem, o japonês não é tão complicado assim. Embora ele tenha dois silabários e uma forma de ideograma, né, que é o kanji, ele não é tão complicado assim. Ele é como qualquer outra língua que você vai aprender, mas você precisa tomar mais alguns cuidados. Mas se você aprender uma parte por vez, um pedacinho de cada vez, esse tipo de coisa, ele se torna mais fácil de entender. Então é legal porque a lógica de pensamento é diferente, né, eu até brinquei com ela, falei, pô, eles falam meio mestre Yoda, né, eles não falam que nem a gente está acostumado. Então em alguns momentos tem algumas palavras que elas dão significado x, y, z para a frase, ou que por causa daquela partícula, como é chamado, ele atribui o que vem depois da partícula a tudo que vem antes, ao sujeito que vem antes. Então é bem legal de aprender, ele é bem simples de aprender, não é tão complicado assim, e eu estou bem feliz de estar aprendendo japonês, esse tipo de coisa. Então estou dividindo meu tempo nisso, aqui nessas coisas aqui. Se eu pretendo falar japonês com vocês em algum momento, ou se eu pretendo fazer lives em japonês, não tão cedo, né. Eu ainda não estou num nível que eu consiga formar grandes frases ou grandes coisas assim. Então algumas palavras eu já sei identificar, algumas frases eu já sei identificar, algumas partículas eu já sei identificar, já sei identificar, por exemplo, quando está escrito em hiragana, ou em katakana, ou em kanji, já sei, consigo identificar esse tipo de coisa. E é bem legal, isso que eu posso dizer para vocês. E é um outro mundo que está se abrindo, né. Então talvez eu traga um pouco dessa minha experiência aqui para vocês, do que é aprender um pouco da língua japonesa, talvez quando eu estiver um pouco mais evoluído, né. Então é isso que está acontecendo na minha vida, neste momento. Eu devo trazer vídeos de Lost Ark, vídeos de jogos que eu estiver fazendo, mas no momento eu estou jogando e estou fazendo muita coisa de Lost Ark. O jogo para mim está muito divertido, está muito interessante, né. Contra a partida, também pessoas do meu círculo de amizade estão jogando, então reforça mais ainda eu estar jogando Lost Ark. Então você tem a Aegis, você tem Temujin, você tem o Tedinho que estão jogando, né. Eles estão aparecendo na live, a gente está conversando sobre o jogo e jogando. E é isso. Então, provavelmente, os vídeos de notícia devem voltar em algum momento. Eu não estou ignorando isso. Mas eu não estou sentindo vontade de fazer. Essa é a verdade. Eu estou sentindo vontade de estudar, estou sentindo vontade de jogar bastante Lost Ark e senti vontade de fazer um vlog agora aqui para contar para vocês esse tipo de coisa. É isso, gente. Eu agradeço a todos vocês que continuam seguindo o canal. Agradeço a todos vocês que continuam me apoiando, de certa forma. Eu espero que eu possa trazer em breve mais conteúdo para vocês, não somente desse Koja no Japão. Quem sabe em Koja no Japão trazer aqui para vocês, mas a gente vai se conversando, tá bom? Não esqueçam que eu estou lá em livestream na twitch.tv barra KojaGamer. Vai lá me ver, a gente conversa. Lost Ark é um puta de um jogão. Traz bastante coisa, tem muitas coisas para você fazer e se divertir. Pelo menos para mim, está super divertido. Eu vou ficando por aqui. Um beijo e até o próximo vídeo.